Fechando eu Os olhos meus Eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento é demais E até difícil imaginar Que alguém consiga aguentar Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus está sofrendo E sabendo eu Que tudo isso é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia Ele estendeu Pra curar Mãos que um dia Ele estendeu Pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu Pra dar vida Outra vez Agora São mãos Feridas Furadas Marcadas 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 Cicatrizes Cicatrizes Que provam Que ele Precisou Sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Cicatrizes Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia Ele estendeu Pra curar Mãos que um dia Ele estendeu Pra salvar Pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu Pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu Pra dar vida Outra vez Outra vez Agora São mãos Feridas Feridas Furadas Furadas Marcadas Cicatrizes Que provam Que ele Precisou Sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Cicatrizes Cicatrizes Que provam Que ele Precisou Sofrer Pra que eu Pudesse ser Livre Cicatrizes 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 Cicatrizes